Música Estamos aqui no Museu do Fado com o orfadista Maria Azoia. Maria, é a primeira vez que vais cantar em Cascais? É, é a primeira vez. Quais são as expectativas? São enormes, por acaso estou bastante curiosa, acho que o lugar é giríssimo, o dia também vai ser um dia em grande e estou com grande expectativa. Lançaste recentemente o álbum Ao Vivo no Teatro Fado da Bandeira, como tem corrido? Tem corrido bem, depois de ter lançado o disco já fiz algumas coisas bastante importantes, a aceitação tem sido bastante grande e está a ser uma experiência, como sendo o primeiro disco, está a ser uma experiência bastante positiva. Tu gravaste o álbum Ao Vivo, sem artifícios, porquê essa decisão? Na altura porque me pareceu a mais concretizável, a mais possível de concretizar e também porque as circunstâncias em que o álbum foi gravado naquela sala, etc, tinha algum simbolismo e pronto, juntando o útil ao agradável, acabou por ser assim, foi um risco, mas acho que o resultado final compensa. O que é que a família acha de um álbum? São sem dúvida os maiores apoiantes e por acaso é curioso porque realmente ouvei muito, 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 muito mesmo. Penso que de uma forma geral todos gostaram e ficaram até orgulhosos. Qual é o significado da música borboleta? É um fado, uma música que eu gosto bastante, a música do fado Alberto e por acaso um dia, num momento de inspiração, mais ou menos, comecei a escrever em cima mesmo daquela música porque era uma música que eu já gostava bastante, há até bastantes fados conhecidos naquela música e depois saiu e pronto, como foi a única que escrevi até hoje, tem um significado especial. Qual é a sensação de estar em palco? É cada vez, cada vez tento tirar mais partido da experiência de estar a partilhar algo que é tão íntimo, mas ao mesmo tempo tão público com as pessoas que nos ouvem. E às vezes o mais difícil é conseguir interiorizar e perceber que, de facto, aquelas pessoas estão a desfrutar da nossa música, tal e qual como nós desfrutamos da música de outros artistas. Estar em palco é uma sensação única, é talvez das melhores sensações mesmo que tenho na vida. O que é mais perfeito que vai traz para isesta solidão De todos o mais belo e mais perfeito Por não poder trazer o tempo assim Olá, eu sou Maria Azoia e vou estar convosco amanhã aqui nas festas do mar. E aí